GALERA BELEZA E HOJE VAMOS PARA MAIS VÍDEO DE MOBILEGENDS NO NOSSO CANAL E DESSA VESTRAINE PARA VOCÊ NOVIDADES QUENTÍSIMAS AÍ DO ADVANCED SERVER O GALERA JÁ TÁ COMENTANDO AÍ SOBRE O NOVO TANK QUE TÁ AÍ PARA SER PRÉ LANÇADO VAMOS DIZER ASSIM QUE VAI APARECER NO NOSSO SERVER DO AVANÇADO PARA QUE A GENTE POSSA MOSTRAR NÉ CONTECEDÊNCIA COMO DE COSTUME E É O SEGUINTE ELE SURGIU MESMO SÓ QUE ELE NÃO TÁ A VENDA AINDA PROBABALMENTE ELE SAI A MANHÃ NÉ PRA A GENTE PODER TESTÁ-LO E É O QUE ACONTECE ELE NÃO TÁ AQUI DISPONÍVEL NA LOJA CÊS VÃO VER AGORA ENTRE HERÓIS VOU COLOCAR AQUI EM TANKS E AÍ A GENTE VAI ARRASTAR AQUI PRA BAIXO CÊS PODEM OBSERVAR QUE NÃO ESTÁ NA LOJA BELEZA AÍ VOU COLOCAR AQUI ENTRE HERÓIS OLHA SÓ TEMOS A LUNO EM ORDEM CRONOLÓGICA DE LANÇAMENTO QUE EU FU COMPRANDO LEOMORD, AURAD, SELENA TODOS ESSES HERÓIS TEM VÍDEO AÍ NO NOSSO CANAL TRANQUILO? TEM ESQUECIDO NÉ? JÁ VAI DEIXANDO LIKE PARA FORTALECER E SE INSCREVE-SE NÃO ESCRITO PARA ACOMPANHAR OS PRÓXIMOS VÍDEO E PRÓXIMAS LIVES DO CANAL BELEZA GALERA? FORTALECCE AÍ E AÍ O QUE ACONTECE? CÊ COLOCA AQUI EM TANQUE E AÍ OLHA QUEM TÁ AQUI DO CANTO O BELLERICK NÉ? VÃO TEM VÁLHAS PRONÚNCIAS E E É UM TANQUE QUE TÁ BEM DIFERENTE BEM BACANA MESMO PARECE UMA PLANTA MISTURADA COM DINOSAURO AÍ BEM RÚSTICO BEM DAORA MESMO EU GOSTEI MUITO E AÍ NÓS VAMOS PODER VER PELO MENOS AS SKILLS DELE EU QUERIA FALAR TAMBÉ NÃO SE SE VOCES OBSERVARAM NÉ? QUE MUDOU ALI O PLANO DE FUNDO DE APRESENTAÇÃO AÍ DA TELA DE APRESENTAÇÃO DOS HERÓIS EU VOU COLOCAR O ULTRA HERÓIS E CÊS VAMOS PODER OBSERVAR DISSO VOU BOTAR O BAUMORD AQUI OLHA SÓ O FUNDO NÉ? PASSA A ESTRELHINHA CADENTE ALI E TAL TEM AS MONTANHAS UMA PARADA BEM RÚNICA NÉ? VAMOS SE DIZER ASSIM UM NEGÓCIO BEM DAORA BEM MMORPG E É ISSO VAMOS PARA AS SKILLS DELE NÉ? VOU DEIXAR A TRADUÇÃO NA TELA PRA VOCÊS BELEZA? UMA PARADA BEM INTERATIVA BEM BACANA ELE VEM COMO ESPECIALISTA EM REGENERAR E POKER NÉ? QUE É INICIADOR E TÁ BEM BACANA E DÁ PARA PERCEBER UM POUCO A LOGICA DELE POR CASO DESSA PLANTA E TAL AS PARADA MEIO ARBORÍSTICA NÉ? COM RELAÇÃO A ESSA PARADA DE REGENERAR E TEM A DEFESA ABSURDA OLHA AQUI EM CIMA O ATAQUE BACANA HABILIDADE TAMBÉ BACANA E DIFICULDADE TÁ MODERADA E TÁ ENTRE MÉDIA E BAIXA E FÁCIL NO CASO NÉ? BELEZA TEMOS A HISTÓRIA DE FUNDO AQUI QUE EU NÃO VOU TRADUZIR AGORA MAS EU VOU DEIXAR A TRADUÇÃO PARA VOCÊS ESPERO QUE VOCÊS GOSTEM DESSE VÍDEO NÉ? DEIXE O LIKE PARA FORTALECER E SE INSCREVE NÃO ESQUECE DE SE INSCREVER SE NÃO FOR INSCRITO PARA COMPANHAR OS VÍDEOS E AS LIVES NOVAS QUER SABER A OPINIÃO DE VOCÊS SOBRE ESSE NOVO PLANO DE FUNDO AÍ E TAMBÉMEN SOBRE AS HABILIDADES DELE Em breve QUANDO SURGIR A OPORTUNIDADE DE COMPRÁ-LO TRAREI A GAMEPLAY SOBRE E E EXPLICAREI MAIS DETALHADAMENTE ESSAS SKILLS BELEZA? VAMO LÁ! VOU CONVERSAR PELA PASSIVA HABILIDADE 1, 2 E ULTIMATE Música 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 O que é isso? O que é isso?